15 milhões de reais vão ser destinados para fortalecer cooperativas e associações de produtores no interior do país. Mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e agricultores familiares interessados em participar já podem escrever os projetos. Quem vai ter mais detalhes disso é o repórter João Pedro Neto ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Odilei. Boa noite a todos. Bom, os investimentos previstos são para aumentar a produtividade e a renda dos agricultores, melhorar a qualidade dos alimentos e estruturar os processos de armazenagem e comercialização dos produtos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é João Marcelo Intini, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Boa noite, diretor. Bom, que tipo de organização pode participar e como fazer para se inscrever? Boa noite. As organizações que podem participar desse edital são aquelas constituídas de agricultores familiares, pescadores, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, organizações de mulheres e jovens, enfim. É o público da agricultura familiar que hoje fornece alimentos para o PAA, para o PNAE e para o Programa de Produtos da Sociobiodiversidade e que podem apresentar os seus projetos neste projeto que a Conab executa em parceria com o BNDES. E que tipo de projetos vão ser financiados e como é que será feita a seleção dessas propostas? Bom, são financiados projetos que qualifiquem o produto oriundo desta produção familiar. Então, geleias, polpas, compotas, processados, embutidos, enfim, mel, todos os produtos que podem ser beneficiados e processados são objeto deste apoio. Portanto, as propostas podem ser encaminhadas para a Conab e esses projetos serão avaliados por um conjunto de pessoas que dará um recorte para os estados da região norte, nordeste e centro-oeste, privilegiando essas áreas e privilegiando projetos de agricultura orgânica ou agroecológica e projetos de mulheres que merecem um apoiamento maior por parte do governo. Obrigado, diretor, pelas informações e lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. O edital completo está no site da Conab na internet. Ao de lei. Ao de lei.